Uma dúvida, você está falando muito de dividendos, mas você não soltou aqui nenhuma empresa boa que você acha legal para 2023 de dividendos. Solta uns 3, 5 aí. Pagadora de 3 a 5 que vai pagar 50% e 10% de dividendos. Eu acho que Vale ainda vai continuar sendo, até nesses fóruns da vidazinha a gente lê bastante, como na rede de ferro até 75 dólares, Vale ainda continua sendo muito eficiente, conseguindo distribuir em média de 10 a 12% de dividendos, que eu acredito que vai ser mais ou menos esse nível de estabilização do número de ferro. A China também está, vai e volta, vai e volta, não vai ter essa oscilação no curto prazo, mas Vale acredito que vai continuar sendo. A Loparzinha está voando, então muita gente, tem vários seres humanos, inclusive estão deixando os analistas, estão dando call de venda de Taesa e migrando para a Lopar. Sério? É, principalmente por causa do preço, né? Então tipo assim, o cara atinge o pessoal, sai da Taesa, vai para a Lopar, mas a Loparzinha também é uma empresa que, mano, há tempo já está entre 26, 28, 26, 28, não sai do lugar também, então não é uma ação que vai explodir gigantescamente, mas vai conseguir ser perene ao longo do tempo, exato. Uma ação legal, acho que fora do radar, que todo mundo está meio pau, não sei o que, que sempre os analistas mais raiz de mercado sempre falam, é a FESA, né? A FESA e a Ferbasa. O pessoal sempre fala de Ferbasa e acredita num ciclo bom para ela também. E uma outra que eu entrevistei, o Werner, que é da Trigo, na Money Week, e ele falou muito, muito, muito bem de Kepler. Kepler é Z, ela faz os silos, né? O agro é do bagulho do Brasil, como ela faz silos, obviamente ela tem tendência, não vai, aqueles que eles óbvam sempre, né? Brasil é a Fazenda do Mundo, então vai ter mais grãos, vai ir para fora. E eu não vejo muitas pessoas falando dela. Ah, não, porque dele é muito small, tá ali, é muito small cap. Então, tipo assim, inclusive... Eu não vejo ninguém falando dela. É verdade. Inclusive, no meio de small, ela é muito conhecida. Para dividendos ainda, realmente. É, que ela está com muito crescimento, o Werner hoje está com 18% da empresa, é do fundo dele. Então, ele tinha acabado de sair de uma reunião muito óbviseira, e ele falou, mano, vai ficar pra viseira. E fundos imobiliários, quais são os melhores para 2023? Fundos imobiliários, vamos lá. Isso aí é um tema doido, né, mano? Tipo assim, todo mundo está meio triste com os imobiliários, você está posicionado, né? Falar, mas é isso aí, velho. A gente teve uma explosão agora, em 19, que o pessoal ficou, né? Ficou felizão, falou, mano, agora vai ficar... Mas o fundo imobiliário, a origem dele é para ter renda mensal. Então, hoje, a gente... Eu sempre falo dos fundos imobiliários mais recomendados para os meses, que é um quadro do Investir e Costar, que eu sempre faço, mais recomendado nos últimos tempos, por incrível que pareça ou não, é o BRCO11, que é o Bresco Logística. Então, é um fundo que também está, acho que, 0,85, do preço sobre o valor patrimonial. Tem o HGRE também, que é um fundo que sempre, todo mundo está recomendando, que é de laje corporativa já, né, e tem aquele imóvel lá na Castelo Branco... Castelo Branco, não, que vai para a Alphaville, é isso, Castelo Branco mesmo, né? Tem azul, não sei o quê, naquela esquina é deles. E... Qual que é o outro, bonzão? Tinha o de Logística, mas não é o Super LG. Não, 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 não é o Super LG, não. Tem um outro de Logística, que eu esqueci agora. Mas o pessoal está dando muito call de Logística, não, pior que o pessoal está dando muito call de Logística hoje, porque, de fato, eles estão esperando essa não retomada, né, dessa Vralzela, porque o bagulho está tenso, como a gente falou, de economia. Mas a tendência do e-commerce hoje está muito forte, de fato, né? Então, se você investir em Logística, teoricamente vai ser um bom lugar para você investir para ter rendimentos mensais. Mas não espere do Fundo Ombriado, que dá aquela Vralzela gigantesca, porque não vai dar. Mas e os fundos imobiliários de papéis? De papéis, dividendos, ainda vai ser bonzão, hein, viada? Por quê isso aí? Porque quando essa volatilidade do Day Futuro, que a gente estava falando, os gestores conseguem montar posições muito boas, como tem gestores que montaram lá atrás a posição no Covid, deu uma Vralzela gigantesca. Na época que a taxa de juros estava 2, a gente conseguiu pegar para os clientes quase 14%, taxa prefixada, porque deu uma esticada muito grande. Então, com esse Day Futuro, eles conseguem fazer muito essa marcação mercado também, e ir ganhando dinheiro com esses papéis ao longo do tempo. Fora que, se mesmo não vender, eles já têm posições muito bem montadas, né? Então tem, sei lá, o Devaunas, por exemplo, tinha muito papel lá, você deu mais quase 5%. Pensei a mais 9%, tá ligado? Então, óbvio que ele vai continuar pagando. Porque normalmente eles originam as ofertas, né? Então eles conseguem ter bastante oferta interna. A gente tem um fundo imobiliário de papéis lá que tá pagando 14% de dividendos também, que é o EKI R11, que é o de recebíveis imobiliários nosso também. Por que ele vai bem? Porque na EKI, que a gente tem... Hoje a EKI é um grupo. Então tem a parte de assorio de investimentos, tem a Asset, a gente tem 4. alguma coisa bi sobre custódia de fato agora, né? Porque é estruturação. E lá a gente faz 4 bi. Não, a EKI tem quase 22. Só essa área? Só essa. Só a Asset tem 4. Caramba, coi. É doideira, né, mano? Mas é fora os 22, mais 4 só da Asset. Agora a gente acabou de comprar a Rosenberg pra gente fazer Private Bank também, M&A, era uma boutique de M&A. A gente acabou de comprar também a Funchal, que faz muito crédito... É uns alternativos. Às vezes a gente tava fazendo créditos de reflorestamento. Então, por exemplo, vai ter uma lei em 2024 que o cara vai ter que ter uma compensação ambiental. Então, por exemplo, fazendeiro lá do Mato Grosso, ele tem que dar conta de um, sei lá, de 10 metros... 10 hectares de Mata Atlântica que ele desmatou. Exemplo, não sei nem se é Mata Atlântica lá. Acho que é cerrado, mas tudo bem. Estou dando Mata Atlântica. Aí ele vai ter que comprar aqui, no litoral paulista, por exemplo, esses 10 metros pra poder recompor essa reserva ambiental que ele tem que ter. Porque, obviamente, é muito mais fácil ele comprar fora do que ter que reflorestar a fazenda dele que já tem produção, né, no bagulho. Então é uns bagulhos muito doidos que faz lá internamente. E aí vai fazer parte da AST também a Funchal. E a AST a gente consegue bons títulos com bons retornos de dividendos porque a gente consegue estruturar crédito interno. Então a gente já fez pra várias empresas lá de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, que é aí quem nasceu em Balneário. Então a sede é lá. A gente está em cima do Brava Mall. Então todo o Brava Mall em cima é nosso. De 4.400 metros. Tem um andar de patinete lá. Isso não cansa. Várias construtoras de lá. A gente já fez vários crises. Então são empresas com saúde financeira boa pra caraca. Só que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Então, obviamente, eles precisam dar uma taxa melhor pro investidor. E a gente consegue montar um crédito na AST e vender pra própria base de clientes. Hoje a gente tem mais ou menos 60 mil clientes. Então a gente consegue dar vários créditos bons pros clientes. E obviamente também absorver um pouquinho pra ficar nos fundos de papel. Tchau. Tchau.